Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você para entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas para cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Eu sou um mundo dentro de uma história que eu vi há muitos séculos. Com poder eterno, conhecimento infinito e uma fome insaciável. A entidade, um reino tão perto do nosso, mas sempre inalcançável. Até que eu o encontrei. Fala galera, e aí como vocês estão? Hoje o jogo que trago pra gente testar na RX 580 meus amigos. É o jogo The Casting of Frankstone, e que jogão né? Será? E ai será que essa nossa guerreira RX 580 roda? Como ela se comporta nesse game? Bora conferir. Fiz a instalação e deixei as configurações do Preze do jeito que o jogo achou ser a melhor configuração para meu PC e foi tudo no alto, achei que ficou bom, sem travamentos. Em busca de melhora no rendimento e FPS, deixei mesmo tudo no alto assim e alcançamos quase 30 quadros de FPS, em modo qualidade, e ficou muito show. Em Full HD no médio a jogabilidade ficou bem jogável para muito boa, os gráficos ficaram muito bonitos e o FPS ficou oscilando na casa dos 30. Estou usando um processador Intel i5-6500. 16 GB de RAM e o jogo utilizou na casa dos seus quase 8 a 9 GB. Falando um pouco do jogo, The Casting of Frankstone é um jogo intrigante que mistura elementos de narrativa interativa, mistério e quebra-cabeças, oferecendo uma experiência única e envolvente no PC rodando em uma placa RX 580, o jogo se destaca tanto pelos seus gráficos estilizados quanto pelo desempenho sólido, proporcionando uma jornada imersiva em um mundo cheio de enigmas e reviravoltas. Os gráficos de The Casting of Frankstone são visualmente distintos, utilizando uma paleta de cores sombrias e um design artístico que lembra filmes no ir e histórias em quadrinhos dos anos 1950. As sombras são profundas, e o jogo faz um uso criativo da iluminação para intensificar o clima de mistério e suspense. A RX 580 lida bem com essas escolhas estilísticas, permitindo que o jogo holde em configurações médias a altas sem comprometer a qualidade visual. A fluidez das animações e a nitidez das texturas ajudam a criar uma atmosfera que é tanto cativante quanto imersiva, elevando a experiência de explorar os ambientes misteriosos de Frankstone. O desempenho do jogo em uma RX 580 é bastante consistente. The Casting of Frankstone não é particularmente exigente em termos de hardware, o que significa que a RX 580 pode facilmente manter uma taxa de quadros estável, mesmo em momentos mais intensos do jogo. Isso é crucial para manter a imersão, já que qualquer lag ou queda de desempenho poderia prejudicar a experiência de resolução de quebra-cabeças e a exploração dos cenários. A otimização do jogo é perceptível, garantindo que mesmo em uma placa de vídeo mais modesta, como a RX 580, os jogadores possam aproveitar o jogo sem problemas técnicos. A jogabilidade é focada em explorar o passado e presente do protagonista Frankstone, um detetive com um passado nebuloso, enquanto ele desvenda um caso complexo que mistura realidade e ilusão. As mecânicas de quebra-cabeça são criativas e desafiadoras, exigindo que os jogadores prestem atenção aos detalhes e pensem fora da caixa. Cada decisão e descoberta empurra a narrativa para a frente, e o design de som complementa perfeitamente, com uma trilha sonora que amplifica a tensão e efeitos sonoros que enriquecem a ambientação. Em resumo, The Casting of Frankstone no PC é uma experiência fascinante, e roda sim muito bem em uma placa de vídeo RX 580, especialmente para aqueles que apreciam jogos com uma forte ênfase em narrativa e atmosfera. Rodando em uma RX 580, o jogo oferece gráficos estilizados e um desempenho estável, garantindo que os jogadores possam se perder completamente no misterioso mundo de Frankstone. É uma aventura que combina estilo, substância e um toque de suspense no IR, tornando-se uma adição memorável à biblioteca de qualquer jogador. Leal até no meio do apocalipse. Confio mais nele que em mim. Então, você e o cachorro? Merlin. Merlin, são a segurança da siderúrgica toda? Eu sei, eu sei. É exagero. Mas a gente consegue dar conta de tudo aqui. Mas não sei onde ele foi parar hoje à noite. Será que eu assustei ele? Assustar ele? Essa foi boa. Sou Thomas Jefferson Holt. Ou só Tom. Policial Sam Green. Você não é um dos rapazes do Cusic, né? Meu capitão me cedeu para o xerife Cusic, pelo tempo necessário que durar essa investigação. Isso é sobre o menino desaparecido? Isso mesmo. Percebeu algo de suspeito perto da siderúrgica? Hoje? Hoje, nas últimas noites. O que lembrar? Não. Nada. Nada? Você não precisa acreditar em mim. Pergunta para o xerife. O xerife Cusic esteve aqui? Ele passou aqui ontem à noite perguntando a mesma coisa. E eu falei a mesma coisa que agora. Não tem como um menino estar aqui sem eu e o Merlin ficarmos sabendo. E o que o xerife falou? Tá bom, Tom. Aí ele voltou para o carro e foi embora. Então o que está falando é que ninguém chegou a investigar a siderúrgica em busca do menino. Quando diz ninguém, está incluindo o Merlin? Não, Tom. Não inclui. Estou falando de investigadores humanos. Nesse caso, Sam, é difícil não confirmar a sua afirmação. Será que se importa se eu der uma olhada na área? Pode ficar à vontade. Claro que está tudo trancado para a noite. Não é problema. Tem o Merlin, claro. É claro. Se encontrar, avisa que eu estou atrás dele. Obrigado pela ajuda, Tom. É bom que eu ajudei. Vamos lá. Claro, tudo trancado para a noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma janela aberta. Não consigo entrar por ali. A CIDADE NO BRASIL 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 internet Ei, Sr. Green Policial É isso, claro É... Você não viu o Merlin, né? Não Desculpa Tudo bem, ai? Ah, tudo. Só que... Caralho! Você não sentiu esse cheiro? Meu FARO não é dos melhores Na guerra eu cheguei perto demais de uma larga Lata de gás mostarda lá nas trincheiras. Pode ser uma bênção às vezes. Preciso encontrar de onde está vindo. O cheiro parece com o que? Nada de bom. Bem galera, o Fabio Fox vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá aquele joinha para a gente. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vou sugerir dois vídeos aí para vocês assistirem no finalzinho desse vídeo. Então fica com Deus. Um abraço forte de coração para coração. E até o próximo vídeo. Fui!